Senhoras e senhores, acabou saindo um novo evento ontem aí no Ovalax e eu já tô aqui pra gravar pra vocês como que pega os itens E vocês vão ver que é mais fácil do que eu acho que todo mundo espera aí, beleza? Basicamente são 4 itens reais e tipo, os itens não são feios, já tô falando aqui, você deve ter visto aí pela thumb E mano, os itens não são feios, beleza? São tudo bonitinho e eu já corri aqui pra ensinar pra vocês E bom, o engraçado é que quando lançou o evento, os itens eram mó difícil de pegar, só que aí tinha que pegar em vipo Só que agora já desbloqueou tudo e você pode ir lá e pegar sem fazer nada, mano Então isso é muito bom e eu vou tá te mostrando aqui Mas antes de tudo, se você quiser tá deixando o like aí embaixo, se inscrevendo no canal e ativando o sino Eu acho que vocês sabem que vão me ajudar demais, beleza? E tamo junto Se você quiser passar aí no meu segundo canal, que eu acho que vou tá postando um vídeo hoje, beleza? Beleza? Passa aí, mano, que vai ser meu primeiro vídeo com o Payscan lá, beleza? E é isso, o link tá aí na descrição e agora bora lá, mano, sem enolação Eu vou me tá ensinando a pegar esses itens aqui, beleza? Ok, é o seguinte, o mapa que vocês vão entrar é esse daqui, que inclusive tá aí na descrição, beleza? Esse chinês aqui, cara, é muito louco que os eventos agora é tudo chinês que tá tendo, né, cara? É muito doideira Mas enfim, esse é legal, vocês vão ver, mano E é o seguinte, os itens que você vai tá ganhando, basicamente, o primeiro é esse daqui Esse antro aqui, eu acho que isso é um antro, né, mano? Muito legal Cara, olha isso, até que é legalzinho, vocês podem falar O outro que vocês vão tá ganhando é essa espada aqui Que todo mundo teorizou que ia ser do Obrox Battle Eu até que já vi um vídeo sobre, mas não Parece que é desse evento Mas é bem do estilo do Obrox Battle mesmo Eu acho que por isso que muita gente achou que seria A outra é essa trem aqui, mano, que é lâmina nebulosa, não sei o que é Deixa eu ver, olha como que fica no avatar, que doideira, mano Muito legalzinho É, na verdade, mais ou menos Porque parece que tampa a sua visão toda, né? Então, eu não sei E o último, beleza, é esse negócio aqui, olha Que fica bem assim, olha, muito bacana também É, os itens tudo é pra costa, né? Tirando esse antro aqui, muito legal Que, mano, depois que você entrar nesse jogo, olha Você vai fazer o seguinte Vamos lá, você entrou aqui Inclusive, tem uns caras que me conhecem Salve aí pra todo mundo, beleza? Tamo junto E é o seguinte, olha No princípio, você iria entrar E ia ter que pegar uns robôs durante o mapa, velho Tipo, é um robô normal Pra fazer uma contagem muito louca Que, basicamente, ó Vocês podem ver essa estrela aqui do lado E é o seguinte, ó Você vai tá clicando aqui, beleza? E vai tá aparecendo isso tudo E, bom, você tá vendo esses trem aqui Basicamente, você vai tá tendo que pegar os robôs aqui, olha No princípio, era muito Tipo, era muito mesmo Por exemplo, esse daqui Era mais de 2 milhões de robôs Que você tinha que pegar Como você pode ver, isso daqui É da pontuação total de todo mundo Quantos robôs o pessoal pegou, beleza? E daí, meio que o pessoal já bateu a meta Então, mano, ficou individual Pra você ganhar esse Você vai ter que pegar 10 robôs Pra você ganhar esse 20, 40 e 50 aqui, beleza? Eu acho que todo mundo entendeu Daí você pode me perguntar Ok, Lucas Mas aonde ganha esse robô, cara? Bom, basicamente Você vai ter que tá encontrando no mapa Por exemplo, olha Eu já encontrei um bem aqui Olha, aí é só você tá passando em cima E GG, olha Já vai tá contando um bem aqui E, mano, é Você vai ter que achar 50 Pra você ganhar todos os itens Sinceramente, é muita coisa Mas como o mapa é bem grande Eu acho que tá de boa, beleza? Aí você faz o parcozinho aqui E GG, eu não sei se o mapa é tão pesado Porque eu sei que tem uma galera Que joga no telefone aí E é meio difícil Mas tenta entrar aí, beleza? Porque vai ser muito legal E olha, por exemplo Tem outro robô ali Que eu já vou lá Pra tá pegando, beleza? Porque, mano Eu quero pegar muito aquela espada Porque eu achei muito legal, velho E olha Eu te recomendo vir nos lugares altos Por exemplo Eu tô aqui E olha o tanto que eu já achei Tem um ali Outro ali Outro bem ali Beleza? Ali Mano Tem muito robô Então eu vou tá tentando pegar 10 aqui Pra mim tá ganhando o primeiro item Pra mim tá mostrando pra vocês, beleza? Que isso realmente funciona O evento é muito legalzinho E, cara Eu tô impressionado Porque, tipo Essa coisa é muito diferente E, tipo Não é tão trabalhoso Igual os outros eventos Que é muito chato de fazer, beleza? E, além do mais Eu acho que vocês têm que concordar Os itens são bacaninhas, mano Vamos lá Tava pegando aqui Resgatando E eu peguei 9 já Pra adiantar tudo direitinho E, mano É só você procurar aí Durante o mapa Pode demorar um pouquinho Mas vai tentando Ó Tem outro aqui E, mano O último tá aqui, beleza? Vamos lá E GG Eu acho que foi, beleza? E bora Tá dando um clique aqui E, mano Olha Tá aí, olha É só você clicar, mano Depois que você pegar E GG Olha Aí você clica aqui E consegui, beleza? O único problema É que quando você resgata Zera aqui, beleza? Então esse é o grande problema aí Na minha opinião Beleza? E você vai ter que tá fazendo Tudo de novo Mas, enfim É Vocês não vão demorar Muito, muito Eu acho E é Só vocês ir pegando E GG Pelo que eu tô percebendo Meio que Spawna, velho Tipo De novo Depois de um tempo Da onde você pegou Uma vez já Eu acho que vocês entenderam Ó Tem outros ali E tem uma coisa muito louca Que parece que tem um limite Às vezes Que você não consegue ultrapassar E mesmo assim O robô tá do outro lado Do limite Então isso que eu não entendi Muito bem Beleza? Mas enfim É só você tá indo aí E GG O bom é esses portais aqui Olha Aqui tipo Vai te teletransportando E daqui Eu já achei mais um Que é aquele ali Então é muito legal É só você tá pulando Fazendo parkour E GG Eu acho que O único problema mesmo É pra quem tem celular Beleza? Mas vai tentando aí Que você consegue Beleza? Então é isso É só tá casando Zobor no mapa Juntando E depois trocando Pelo item E GG Ele já vai Tá indo pra sua conta Você pode ver aí Que realmente veio Olha Tá aqui embaixo Beleza? Frecha vetor Mano Muito doidinho O item Beleza? Mas é até que bonitinho Eu acho que vocês Tem que concordar Que é diferente Dos outros E bom Você também ganhou Embrema Eu ganhei Olha Deixa eu tá mostrando Aqui pra vocês Que é esse daqui Olha É É o mesmo do item Então é isso Lembrando que o mapa Tá aí na descrição Caso vocês quiserem fazer Tá bom? Então basicamente é isso Eu acho que todo mundo Tem que admitir Que até que os itens São muito legais Eu fiquei impressionado Porque eu não esperava Na verdade Eu nem tava sabendo Desse evento É porque esses eventos Chinês aí Tá saindo do nada Mano Sei lá É muito loucura Eu acho que o evento Que todo mundo tá ansioso Que provavelmente Vai ter itens graves Beleza? É do Halloween Que inclusive é esse mês O Halloween O único problema É que na verdade O Halloween É no último dia do mês Então tipo assim É no dia 31 né Mas relaxa Que lá pro dia 20 Ou 15 Sei lá Já deve tá vazando Ou saindo os itens E vai ser muito legal E provavelmente Eu vou tá gravando Então por isso que eu falo Se você não for inscrito Se inscreve aí no canal E ativa o sino Mano Porque pra você Pra você ficar por dentro Das coisas top Aí beleza E é o seguinte Porque meio que vai ser O combo Depois do Halloween Vai ter o Roblox Battle E depois do Roblox Battle Vai ter o de Natal Olha isso Que top Mano Vai ser muito legal Eu tô sem palavras Eu nem preciso dizer nada E provavelmente Eu vou tá gravando Tudo pra vocês aí Beleza Então foi esse o vídeo Não esquece Se você gostou dos itens Se você gostou aí De como pegar Do evento Não esquece mano Comenta aí embaixo Beleza Porque eu acho que Todo mundo sabe Que é legal E mano O mais legal ainda É que eu leio Todos os comentários Saio dando coração Pra todo mundo Talvez eu não dou Na hora que eu posto o vídeo Mas eu espero Acumular um pouquinho De comentário Pra aí depois Eu ir lá E dar coração Pra todo mundo Beleza Então fica à vontade aí Mas é isso Espero que vocês tenham entendido O evento E gostado De verdade aí mano E tamo junto Eu já vou ficando por aqui Fica os deus Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui